Estradinha de Cascalho A vida que eu preciso Na minha fazenda todo mundo vive bem E penso até feliz assim não ter ninguém Fico às vezes da janela Vendo tanta coisa bela Vem chegando a garoa fina Morre o pasto e a boiada E o milho da baixada Como é feliz a minha sina Se é de dia toco o boi Se é noite a viola E toco até ver a primeira luz da aurora Mas só eu sei de mim Quanto esforço foi preciso Pra ter um fim assim Na minha fazenda Pra paraíso Música Música Mas só eu sei de mim Quanto esforço foi preciso Pra ter um fim assim Na minha fazenda Paraíso Música 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 Música